Fala rapaziada, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai dar uma de eletrônico, na verdade técnico de eletrônica. Mas antes de começar, quero falar pra vocês o seguinte, mano. Eu não sou técnico de eletrônica, tá? Como eu já falei várias vezes aqui no vídeo, eu sou curioso. Eu tô fuçando aqui, eu tô tentando arrumar uma coisa que talvez eu possa até estragar mais. Então galera, por esse motivo, já quero deixar claro pra vocês aí. Não adianta perguntar pra mim como trocar a saída desse rádio, como fazer tal coisa, como fazer isso, como fazer aquilo. Porque eu não vou saber explicar pra vocês, tá? E mesmo assim, vai um monte de gente perguntar lá como fazer tal coisa, como fazer isso, como fazer aquilo. Então eu tô aprendendo com vocês, tá? Eu não sou técnico de nada, eu não sou bom em nada. Diz que o cara que faz muita coisa, ele não é bom em nada, né? Tô aprendendo com vocês a cada dia, aí a gente aprende, passa pra vocês. Eu já aprendo até com inscritos mesmo, eu já aprendi muita coisa aí. Tá, isso aqui, essa pecinha aqui mesmo, ó, eu não sabia nem que existia. Eu sabia que existia, mas não pra essa finalidade. Vou mostrar pra vocês aqui, pra que serve essa pecinha aqui, ó, no outro vídeo, tá? No próximo vídeo. Essa, isso aqui foi uma dica de um inscrito, é, no vídeo que eu instalei o Bluetooth no aparelho. Ele me deu uma dica sobre essa pecinha, que eu não vou falar agora pra vocês. Mas no próximo vídeo aí, eu vou falar pra que que serve e como utilizar e como aperfeiçoar o nosso Bluetooth aí, que a gente tá instalando no Kenwood. Beleza? Bom, rapaziada, então hoje eu vou desmontar esse rádio. Esse aqui é o painel que eu comprei, a relíquia que eu comprei, né? É o 5080B, com USB atrás aqui, ó. Que eu comprei do Diego de Rio Preto. Um ótimo aparelho, eu comprei dois modelos, um eu vendi, esse aqui vai ficar como coleção, tá? Esse aqui vai ficar de relíquia. Tem a moldurinha aqui, tudo certinho. E ele veio com problema, eu já comprei ciente do problema, ele tá com mau contato aqui no chicote. Em alguns momentos, a gente mexe aqui, ele liga, tá? Mas é difícil ele ligar. Você escuta até um estralinho quando ele dá contato. Vou ligar a fonte aqui, ó. Ele dá até um estralinho. Mas ele não tá ligando. Certo? E eu já troquei o chicote e percebi que o problema é no plug. Então a gente vai desmontar esse rádio todo. E vai tentar consertar. Não garanto isso que eu vou conseguir consertar, eu vou tentar, galera. Se der certo, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, quero pedir pra você que não é inscrito no canal, já desce aí embaixo, se inscreva no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. E vamos nessa! Bom, primeiramente eu vou tirar o chicote aqui do aparelho. Desliguei a fonte ali. Vou tirar o chicote, que a gente não vai precisar dele agora. E a gente vai desmontar o aparelho. Vamos começar tirando essa tampa de cima aqui, ó. Certo? Essa tampa de cima ela é só encaixada. Depois a gente tem o leitor. Antes de começar tudo, vocês têm que ter uma chave Philips de ponta fina, de preferência, pra poder tirar esses parafusinhos pequenos que tem aqui. Essa aqui não dá. Então eu vou utilizar essa aqui, que é um pouquinho menor. Vocês têm que ter também um imã de alto-falante. Pra quê? Pra você dar uma imantada na chave. Você dá uma esfregada na chave aqui, ó. Porque se cair algum parafuso aqui dentro, você consegue resgatar ele com a chave, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó? Porque vocês podem resgatar algum parafuso. Se caso ele caia lá dentro, ou se você precisar encaixar um parafuso num lugar que é muito apertadinho, que você não consegue enfiar a mão, vocês utilizam a própria chave Philips. Vocês encaixam o parafuso aqui, e descem até o lugarzinho certo dele, e pronto. Então primeiramente a gente vai soltar aqui a nossa base de CD, que tem quatro parafusos aqui. Um aqui, outro aqui, e dois aqui, ó. Bom, o mecanismo de CD é solto, a gente vai com cuidado. A gente solta e tira o cabo flat. Ele é encaixado aqui na placa. Agora a gente vai tirar essa frente aqui, ó. Vamos destacar a frente aqui. Tiramos a frente, vou deixar ela do ladinho aqui. A gente vai soltar esses dois parafusos aqui, ó. Bom, soltamos os dois parafusos, a gente vai tirar essa frente. Ela tem umas travinhas, ó. É uma trava aqui, uma aqui e uma aqui. E também a gente tem outra travinha aqui, ó. A gente vai forçar aqui. Ela vai abrir, ó. A gente abriu aqui e destrava essas duas aqui já, ó. Vamos destravar a outra do outro lado aqui. Está vendo? Está vendo? A gente vai abrir essa placa. Para isso a gente tem que desmontar todo o aparelho, que ela fica embaixo de tudo. Agora a gente vai soltar esses parafusos aqui atrás, para conseguir tirar esse dissipador de calor que tem aqui atrás. Bom, galera, eu falei para vocês que a gente precisa tirar tudo isso aqui, mas na verdade a gente não precisa tirar. A gente só tira esse parafuso aqui, esse aqui e esse aqui, tá? Depois a gente vai soltar as travinhas que tem na placa e tirar a placa completa. Bom, então agora com o alicate de bico, o que a gente vai fazer? A gente vai virar, desamassar essas travinhas aqui, ó. Ela tem umas travinhas aqui que segura a placa na carcaça embaixo, tá? Tem uma aqui no meio também. Deixa ela na direção do furo certinha, para a placa poder sair, tá, galera? A gente soltou essas duas, vamos soltar essas duas aqui de trás. Tem uma aqui. Deve ter outra em algum outro lugar aqui. Bom, tem um parafusinho aqui também, ó, que a gente vai precisar soltar. Bom, então depois de ter soltado o parafusinho lateral e soltado as travinhas aqui, aberto as travinhas, a gente vai tirar a placa completa. Aqui a gente já tem acesso às soldas que tem aqui embaixo do plug, ó, na entrada do plug aqui. Ó, mas realmente ele tá quebrado a solda bem no pino aqui, ó, no pino positivo. No pino positivo aqui, ó, no pino grosso, vermelho, ele tá quebrado a solda. Deixa eu ver se é o pino grosso, vermelho. Na verdade é o pino amarelo. Na verdade o fio amarelo, o pino que tá na direção do fio amarelo aqui, ó, que tá quebrado a solda. Pela câmera não vai dar para vocês verem. Mas dá uma olhada, ó. Será que dá para ver aí? Tá quebrada a solda. Então a gente vai dar uma esquentada em todas as soldas aqui, a gente vai dar uma reforçada nas soldas. E depois a gente vai montar e fazer o teste novamente. Bom, galera, então aqui depois do nosso ferro de solda quente, o que eu vou fazer? Eu percebi que a trilha aqui, ó, do fio positivo, ela tá trincada, certo? Ela tá lascada aqui, ó. Então eu não vou ficar insistindo em remendar ela. Eu vou simplesmente soldar um fiozinho aqui e puxar até aqui, no lugar que ela tá vindo aqui, o local que ela tá vindo. Beleza? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai soldar ela aqui, na entrada. Certo? Que é o lugar que ela tá vindo, que ela tá saindo aqui. E a gente vai vir aqui, ó. O destino final dela aqui. Vou dar um pin-stein aqui. Agora eu vou unir ela com a... Agora eu vou unir ele com a solda que tá aqui, ó. Certo? A gente soldou daqui aqui. Aqui parece que tem uma soldinha que foi feita aqui. Vou aproveitar e dar uma reforçadinha nela. Dá a impressão que ela não pegou aqui direito. Bom, então a gente soldou aqui, aonde a gente suspeitava que era o defeito, tá? E agora a gente vai ter que testar. O que eu vou fazer? Eu vou montar tudo ele de novo pra gente testar? Não. A gente não precisa montar. A gente simplesmente encaixa a frente aqui, ó. Nessa tomadinha, certo? Com cuidado aqui pra não amassar os pinos. Aqui a gente consegue já testar. A gente coloca a frente. Vamos pôr a frente aqui no lugar. Com cuidado, tá? Porque ela tá sem apoio. Você pode estragar o... A gente pode estragar o pino ali. A gente encaixa aqui. E agora a gente vai fazer o teste. Vou ligar a fonte. Liguei a fonte. Vou encaixar o chicote do aparelho aqui pra ver se o aparelho vai ligar. Vocês viram aqui, galera? Ele já acendeu, ó. Aqui ele já ligou. Ele não tava nem ligando, galera. Então o problema era aquele mesmo. Deixa eu dar uma mexida no chicote aqui pra ver se tá tudo normal. Tá tudo legalzinho. Então agora a gente desmonta. Tirar o chicote aqui novamente. Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai montar de novo o nosso aparelho. Mas eu não vou montar, galera. Por quê? A gente vai instalar Bluetooth nesse aqui também, tá? Então fique ligado aí no próximo vídeo. A gente vai instalar o Bluetooth na saída auxiliar 2, tá? O Bluetooth, então, vai ser instalado na saída auxiliar 2. E essa pecinha... Essa pecinha que eu mostrei pra vocês é um controlador de tensão. Ele vai diminuir a tensão de 12 pra 5 volts, tá? Pra 5 volts e um pouquinho. Pra gente poder tá alimentando a nossa plaquinha de Bluetooth. No vídeo anterior, eu fiz pegando 5 volts na placa do aparelho. Não é o mais recomendado a gente pegar a alimentação da placa do aparelho. Porque isso pode influenciar no mau funcionamento de algum componente do aparelho. Tipo, se eu pegar a alimentação direto na placa, pode ser que falte pra algum outro componente do rádio. Talvez perdendo qualidade do som. Ou talvez dando a falta, queimando algum componente do aparelho. O rádio que eu fiz o Kenwood, ele tá funcionando até hoje. Ele tá funcionando bem, tá? Mas eu peguei direto na placa. Mas a gente tem que tentar aperfeiçoar o projeto. Tem que tentar fazer melhor, cada vez mais. Então por isso que eu comprei essa plaquinha aqui. Que foi a ideia de um inscrito aí do canal. Que ele me deu a ideia de colocar esse controlador. Pra gente tá podendo pegar a alimentação direto na entrada de energia 12 volts aqui do rádio. Direto aqui na entrada do chicote do rádio. Ao invés de pegar na placa, próximo a algum componente. Que talvez, como eu falei pra vocês, pode ser que dê falta na alimentação de algum componente. Um CI, algum microprocessador aqui do aparelho. A gente pegando a alimentação direto na placa. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. No próximo vídeo, a gente vai fazer a instalação do Bluetooth nesse aparelho aqui. No Pioneer 5080B. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Forte abraço, rapaziada! Beleza? 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 Obrigado.